Bom dia, bom dia, bom dia povo feliz, bom dia diário de bordo de um caminhoneiro Bom dia pessoal do canal, ô, eu não lembro quem falou o negócio da capa lá, foi o Paulo Félix Essa capa aqui Paulo, que vocês falaram, essa aqui parece uma propriedade, tá vendo ali aquele áudio ali coberto ali ó Eu acho que essa aqui tudo bem, mas aquela de plástico lá, acho que vai rachar tudo com a neve Essa aqui parece tipo um pano, um filtro, mas essa aqui que quero mandar um salve aí pro administrador do canal Info Inglesa Tá sempre acompanhando aí, a gente tá sempre atribulando boas respostas, articulando muito O Paulo Félix, ah nossa, o Curioso, o Curioso, ele tem o título do canal dele é O Curioso O cara é muito inteligente hein, admiro sua forma de se expressar Admiro o jeito que você coloca as palavras, sou seu fã hein, parabéns Vou aqui por dentro da floresta hoje O Paulo Félix, esses meninos aí que tão sempre acompanhando aí, tão sempre me ajudando em algumas respostas A pessoa tá sempre, cara eu fico super feliz Vou passar aqui dentro da floresta hoje, mudar um pouquinho o caminho Muito bonito aqui, ainda tá nevando, não empedrou porque tá úmido né O cara tá atrás lá e não entendeu o sinal de seta que tá no Brasil aqui Que é pra passar Bacana hein, vamos na floresta aqui ó Olha, estufo de neve caindo das áreas Então é o seguinte, tem só gente boa aí no canal aí Hoje é quarta-feira já né, já perdi gente, acho que dia 21, 20, acho hoje Tô um pouco meio, meio perdidão aqui Nos dias, acho que é quarta-feira dia 21, 20 ou 21, não sei O meu calendário não dá pra usar, o ABMW, esse cara é velocidade, esse cara tá andando Não sei se se arrebenta aí, não sabe por quê Então, tem uma galera aí que tá acompanhando o canal fielmente aí, todo dia Que eu posto, eu vejo os comentários, são super interessantes Bacana saber isso aí que o pessoal tá fazendo Deixa eu encostar aqui, senão esse cara vai ficar me empurrando aí atrás Eu não vou gostar Olha um cavalo ali, coberto com a cobertura de inverno E foçando na neve pra comer um pedacinho de grama Muito legal Estão passando por outro lugar aqui, bacana Galera, quero agradecer de coração aí a todos os novos inscritos que chegando no canal aí Às vezes o pessoal fala, mas tem bastante inscritos e poucas visualizações É que eu faço muito vídeo, né? Todo dia eu posto aí, dois, três vídeos E... Isso fica... Nem todo mundo entra todo dia no YouTube, né? Pra ver os vídeos Então, a gente tá sempre... Acompanhando aí o pessoal que comenta É legal Aqui vamos pegar um pedaço de tal de estrada Acho que eu vou ter que voltar, galera Acho que eu me perdi aqui A diversidade de fazer o retorno aqui Não, aqui dá pra virar pra lá Aqui vamos ficar certinho o jeito que eu quiser Muita neve Estamos aqui no... Numa parte mais alta Aqui Olha só Como é que tá a paisagem lá Muito alta Essa noite não levou não Ainda tá dando um chubisquinho aí Esse é um ônibus escolar Bus e cúlio Aqui mais um pouquinho aí vai começar O meu curso novamente, né? Enquanto estamos Aguardando Esse é um ar industrial aqui, ó A neve vai ficando preto conforme vai Esse lugar que chama-se Romanel Como é que tá a imagem? O som, o áudio, tá beleza, galera? Não sei se vocês comentassem Nesse aqui, esse vídeo Eu tô gravando ele em... Em 1920 60 frames, né? 60 quadros Então ele fica com a resolução Acho que mais suave pra assistir Olha o manzão ali Ah, chique, bonito, hein? A 180 T GX Todos os caminhões aqui A maioria Até agora eu não vi ninguém Nenhum com pneu duplo Só um pneu single Como diz meu amigo lá E eu falei single Ele falou Não é single, gente É... Se fala... Se escreve single Mas se fala single Eu falo pneu single Vira e mexe Alguém me corrigindo Aí na... No português Gente, eu não tenho muito estudo, não Eu tenho segundo grau E... Às vezes você fazendo vídeo Você não presta muita atenção No que você... Fica aí de... Eu não vou ficar editando vídeo Porque eu falei uma palavrinha errada Tem esse menino que eu vi Que colocou que eu falo Eu falo muito seje Seje É errado, mas é... Sei lá A gente não dá pra você ficar Falando formal o tempo todo, né? Haja vista O pronome dos pretertos Dos imperfeitos Dos... Não Falo normal do jeito que a gente fala Não é certo se falar errado, né? Mas... Gostaram da... Da conotação? Não é certo se falar errado Então... Mas é... Às vezes você fala dia a dia Tem muitas linguagens Muito dialeto Muita... É gíria que você fala É... Tipo... Tudo de bom Claro que tá errado Mas é uma linguagem Que caminhoneiros falam, tá? Eu não vou ficar me preocupando Com a língua portuguesa Pra fazer um videozinho Mas é bom Eu gosto Quando alguém me ensina alguma coisa Que nem esse que o menino falou ali Do... Do pneu single Já é uma coisa Que eu vou guardar O outro lá que Falou um negócio Que eu falo muito Seja É uma coisa Você fica pensando Isso ajuda muito A gente acaba Melhorando um pouco E corrigindo Daí você fala Não me correge Que eu piorei, né? Então por aí Aqui tá Menos 2 graus Acho que é isso Que eu tô vendo ali Então tá 2 graus 2 graus exato Vai... Vai levar bastante Eu acho que sábado Agora Próximo sábado Eu vou lá na França Que é pertinho aqui Você passa Genebra Eles falam Geneva Genebra E vai pra França Fazer compra lá Que lá é muito mais barato Dá 50, 60 km aqui Que dê 70, 80 90, 100 Também não vai fazer muito diferente É... Sai muito mais barato Só que você pode só comprar Igual Paraguas Você pode comprar até 300 euros De compra lá Carne Você só pode trazer 1 kg de lá Não pode trazer mais que 1 kg Mas é muito mais barato Coisa que aqui você compra Com uma sacolinha lá Você enche o carro Com 300 euros Olha o scanner ali G440 Então lá é muito mais barato Comprar lá Entendeu? As garrafas de vinho Batendo lá atrás Eita coisa Passei ali no mercado Comprei um vinhozinho Pra mais tarde Tá bom É... Esses vídeos que eu tô fazendo aí Com meu carro Indo pra lá É o meu dia a dia Isso faz parte Do meu ciclo de vida Entendeu? É... Da minha mudança Da minha transição Como eu saí Trabalhava no Brasil Eu comecei a fazer esses vídeos Falar nisso Um abraço pessoal Junvilha Pessoal da Conexão Junvilha Aí ó Que sempre tá acompanhando o canal Aí tem um canal forte também Logo logo Vamos fazer parceria aí Com Conexão Junvilha E... Então o que acontece? Aí o Murilo falou Por que que você não grava vídeo Dos lugares que você passa Mostrar pros seus amigos Rapaz Mas quem que vai ficar assistindo Vídeo de estrada não Falei Não O pessoal gosta Aí comecei a gravar uns vídeos ali Uns tutorial de como regular freio Essas coisas E o pessoal foi gostando Foi gostando Foi gostando E... Aí fui juntando gente Assistindo os vídeos Agora mais Eu não tenho nenhum propósito Eu não tenho propósito de nada Aí depois com o tempo Foram falando pra mim Os próprios amigos Falaram Gente por que você não Não monetiza os vídeos Pra ganhar dinheiro Falei rapaz Mas dá pra ganhar dinheiro Não dá cara Aí eu monetizei o vídeo Daí O YouTube O Google Paga Pra pôr propaganda Em cima dos vídeos Falei rapaz Mas é um negócio Dá mesmo Aí o Newt É o agradável né Todo mundo Que mexe com YouTube Jogos Sabe que isso Ganha dinheiro Mas eu não Pra mim assim É bom Se eu disser que não é bom Eu tô mentindo Claro que é bom ganhar dinheiro Mas não são os inscritos Que pagam Não são as pessoas Que assistem Que dizem Não o cara tem que pagar Pra assistir o vídeo Jair Não Quem paga é o Google O Google põe a propaganda Em cima e paga Dá Meu canal Ele tem bastante inscritos Mas não é um canal assim Bombado Igual Tem muitos aí Youtubers Que fazem humor Essas coisas Que dá bastante É o meu Aí o que acontece Eu comecei a fazer ali Pô Começou A gerar receita Que diz Dar um trocadinho Legal Pra você comprar Crédito E tomar umas cachaça Aí O dinheiro É meu Quem paga é o Google Não é Não são As pessoas que assistem Não Agora O vídeo Eu faço Pra guardar De graça Nossa Fiz tanta amizade Peguei tanto Conheci tanta gente Tantos lugares As pessoas Se sentindo satisfeitas Em ver os vídeos Nossa Jair Gostei muito De que você passou Na minha cidade Que você fez um vídeo Mostrando pra mim É Tal lugar Cara O pessoal ficou super Gostou muito Isso aí Isso aí foi me motivando Os comentários Das pessoas Por que isso Por que aquilo Aí o que acontece Eu gostei Comecei a fazer Guardar E hoje tá aí Com mais de dois mil E poucos vídeos Já no No YouTube Mas eu não tenho Preocupação nenhuma Com isso Então pra mim A preocupação É fazer alguma coisa Que eu gosto Me divertir Mostrar os lugares As curiosidades Pras pessoas As pessoas vão Vão pegando Gosto Amizade A gente vai fazendo Amizade com as pessoas E E vai Mostrando um pouco É o gosto Simplesmente é o gosto É o divertimento É como você jogar Um videogame É como você Jogar uma sinuca No bar Jogar um baralho É Mexer com um carrinho De De Rolemã Ou brincar Com um barquinho Na água Pra mim Eu gosto Fazer uns vídeos No YouTube Fácil Põe lá Me divirta O que você A욱i Legenda Adriana Zanotto